Música E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Os 10 benefícios do tomate arborel para a saúde O tomate arborel também pode ser escrito pelo nome de tomate de árvore ou por nomes populares como tamarilho, tomate japonês ou tomate inglês. É original dos antes na América do Sul e contém uma grande quantidade de vitamina A e é recomendado no controle do colesterol. Muitas pessoas admiram esse fruto na sua forma natural, sem falar que ele tem gosto agridoce e pode ser usado no preparo de sucos, geleias ou compotas. Salada de frutas e molhos para combinar com carnes. Pode ser encontrada no comércio da Nova Zelândia, Califórnia e Portugal. No nosso país é fácil de encontrar essa fruta sendo cultivada em quintais e em especial nos estados da Bahia, de Minas Gerais e de São Paulo. No estado da Bahia tem nome de tomatão e já em São Paulo, de tomate francês. Já no sul de Minas Gerais é famosa pelo nome de tomate de árvore, já em Portugal é popular pelo nome de tomate brasileiro. Essa planta desenvolve-se em uma árvore de tamanho pequeno que não exige cuidados diferenciados e ela não chega a se adaptar muito bem em regiões congeadas. Então, no caso, ela precisa de proteção nos meses mais frios do ano. Multiplica-se por meio das sementes e também estacas dos ramas. Então confira seguir os 10 benefícios do tomate arborel para a saúde. Combate os cálculos renais. O ácido cítrico do tomate arborel é considerado útil para evitar o desenvolvimento e o crescimento de cálculos renais. É antimicrobiana. O tomate arborel foi encontrado para oferecer um amplo espectro de atividade antimicrobiana. Esta atividade foi resultado de uma proteína que inibe a ação da enzima inverteise. Melhora os olhos. Nós conhecemos o tomate pelos seus benefícios relacionados à visão. O tomate arborel são igualmente benéficos para nossa visão. A vitamina A presente nesse fruto mantém nosso olho saudável. Ajuda a melhorar a pele. A vitamina A, vitamina C e vitamina E são oferecidas pelos tomates arborel para bloco de construção da nossa pele. Tem ação antioxidante. Os fitonutrientes no tomate arborel oferecem excelente atividade antioxidante e reduzem o risco de doenças degenerativas, como cataratas, câncer, doenças cardíacas, doença de Parkinson, Alzheimer, diabetes e outros. Ajuda a tratar a diabetes. Não há estudos científicos substanciais disponíveis para os benefícios do tomate arborel sobre a diabetes. A avaliação preliminar sugere que o ácido clorogênico presente no tomate arborel pode baixar o nível de açúcar no sangue na diabetes tipo 2. Melhora a saúde do coração. O potássio é um nutriente presente em grande quantidade em tomateiro, que ajuda a controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Ele equilibra os efeitos nocivos do sódio no coração. Ajuda a prevenir o câncer. Os fitonutrientes presentes no tomate arborel ajudam a reduzir o risco de câncer, oferecendo propriedades antioxidantes. Foram estabelecidas antocianinas para as suas propriedades anti-câncer. Ajuda a ter mais disposição. As proteínas contidas no tomate arborel são componentes importantes que são feitos de aminoácidos essenciais para a energia do corpo. As proteínas controlam muitas funções metabólicas no corpo e são componentes fundamentais para todas as células vivas. Combate as infecções virais. É rico em vitamina A. A deficiência de vitamina A pode levar à cegueira e aumento das infecções virais. Porém, a deficiência só é considerada um problema nos países em desenvolvimento, onde há a principal causa de cegueira em crianças. Se você gostou, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica!